Música Boa tarde Aqui em Ezequiel 47 Vamos do 1 Até o 9 Depois devo ir para o 12 já Vamos lá O homem levou-me de volta A entrada do templo Vi água saindo de baixo Da soleira do templo E indo para o leste Pois o templo estava Voltado para o oriente A água descia de baixo Do lado sul do templo Ao sul do altar Ele então me levou Para fora Pela porta E conduziu-me pelo lado De fora até a porta Externa Que dá para leste E a água Fluía do lado sul O homem Foi para o lado leste Com uma linha de medir Na mão Enquanto ia Enquanto ia Mediu 500 metros E levou-me pela água Que batia no tornozelo Ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que chegava ao joelho Mediu mais 500 E levou-me a água Que batia a cintura Mediu mais 500 Mas agora era um rio Que eu não conseguia Atravessar Porque a água Havia aumentado E era tão profunda Que só se podia Atravessar a nada Era um rio Que não se podia Atravessar andando Ele me perguntou Filho do homem Você vê isto? Levou-me então De volta à margem do rio Quando ali cheguei Vi muitas árvores Em cada lado do rio Ele me disse Esta água flui Na direção da região Situada A leste E desce até Arabá Onde entra o mar Quando deságua No mar ali é saneada Por onde? Diga comigo Por onde? Por onde passar? O rio Haverá Todo tipo de animais E de peixes E de peixes Porque essa água Flui para lá E saneia A água salgada De modo Que onde o rio fluia De novo De modo Que onde o rio fluia Tudo viverá Ok? No 12 Árvores frutíferas De toda espécie Crescerão Em ambas as margens Do rio Suas folhas Não murcharão E os frutos Não cairão Todo mês Produzirão Porque a água Vinda do santuário Chega a elas Seus frutos Servirão de comida E suas folhas De remédio Pedroso Qual foi a palavra Que você leu ontem? Provérbios o que? 18, 14 Pedroso Eu leio uma Uma palavra Muito Muito importante Que eu quero puxar Junto com essa Que eu não tive tempo De falar com ele antes Por isso que eu não peguei 18 o que Pedroso? 18, 14 Não está aí Porque eu lembrei Agora mesmo O espírito do homem O sustenta na doença Mas o espírito deprimido Quem o levantará? O que isso quer dizer? Espírito O que nós sempre falamos? É O que nos mantém Em pé e vivos É o espírito Isso Literalmente Esse coração Batendo Esse fôlego De vida Que a Bíblia fala É o espírito Quando é que o homem Morre A pessoa morre Quando o espírito É tirado dela Isso Literalmente Se o espírito For tirado De nós Você Você morre Seu coração Para de bater O nosso espírito Está ligado A Deus É ele Que nos dá Esse fôlego De vida Uma pessoa Ela pode estar Até doente Mas se ela tiver Com espírito Forte Ela sai Daquele problema O que nos mantém Vivos Física E espiritualmente É o espírito Quanto mais você Fortalecer O teu espírito Mais terá Condições De superar Absolutamente Tudo Por que que muitas Vezes As pessoas Decaem Por que que Aqui ó Mas o espírito Deprimido Quem o levantará Quando o seu espírito Fica doente Você não se levanta Fácil Por que que Mesmo doente Eu já vi Não sei nem quantas vezes O altar Nada bem Fisicamente Mas O meu espírito Estava saudável Mas quando eu sinto O meu espírito Abatido Eu não tenho A mesma força Ainda que o meu corpo Esteja 100% Bom Entendeu? Eu posso estar Debilitada Fisicamente Que isso é normal A gente é humano Pega uma gripe Algum negócio aí Alguma coisa E tal Mas se o meu espírito Está bem Eu consigo Seguir bem Mas eu posso Estar Com meu corpo Zero bala Perfeito Tem nada Não tem dor No lugar nenhum Está tudo um espetáculo Mas o meu espírito Está chateado Está batido Está deprimido Eu já não tenho Não é a mesma coisa Porque o que Me faz seguir É o meu espírito Meu corpo Transporta O meu espírito Meu irmão Tem mania De falar Para mim Que muitas vezes Eu sinto um pouco Mais o corpo Ele tem essa mania De falar Ele fala Porque o teu espírito É muito forte Para o seu corpo Ele fala Você tem que fortalecer O meu corpo Eu falo Não tem que fortalecer O espírito Ele fala O teu corpo Não dá conta De carregar O teu espírito Eu vou fortalecer No espírito Porque esse É o meu foco O que eu mais luto Na minha vida É para fortalecer O meu espírito E mesmo Quando eu estou Muito mais Abatida Com alguma situação Porque todo mundo Pode se abater Eu ainda estou Brigando Para fortalecer Para superar Aquilo que está Querendo matar O meu espírito Eu me faço entender Porque eu sei Que se o meu espírito For afetado Por que eu tentei Suicídio lá atrás Quando eu era ainda Uma menina Porque o meu espírito Morreu E quando o meu espírito Morreu Eu queria destruir Com tudo Eu não acreditava Que eu podia Seguir em frente Porque eu estava Com o meu espírito Morto Eu não vi esperança Quando eu recebi O espírito santo O meu espírito Reviveu E aí eu perdi A vontade Graças a Deus Me livrei Da vontade De morrer E comecei A ter vontade De viver Eu já não queria Alguns medicamentos Que um psiquiatra Tinha me passado Você imagina 16 anos O que que é? Uma adolescente É um bebê Às vezes eu fico vendo As minhas meninas Que chegam aqui Pequenininhas Novinhas Eu falo Que juízo tem Meu pai? E eu tinha uma Uma vontade mesmo De morrer Eu não acreditava No futuro Muitas coisas Foram acontecendo Que me fizeram Desacreditar E eu permiti Que o meu espírito Fosse dominado Então aí Queria morrer Aí o que que é? Você vai buscar Não você Quem está ao teu redor Acaba te conduzindo Para aquilo também Não Tem que buscar ajuda Nisso Aí vai O que que te passam? Me lembro de um psiquiatra Que eu saí Com dez caixas De medicamentos O medicamento Fez por mim O que? Me fez A primeira Primeiro comprimido Fez dormir direto É isso que me fazia Você vai dizer Se sentiu bem? Não Não sentia nada bem não Eu queria Eu não queria viver Acabou O que que me espera? O que que a vida tem para mim? Não tem nada de bom Mas por que? Meu espírito estava doente Então tudo Tudo estava acabando Acabado para mim Então se o espírito do homem O espírito do homem Sustenta até na doença Ele pode estar doente fisicamente Mas se o espírito está bom Ele tem esperança Ele tem confiança Ele sabe que ele vai superar Ele sabe que dias melhores virão Ele sabe Tudo Nessa vida Você Se você quiser resolver a tua vida Fortaleça Diga Fortaleça O espírito Compreendeu? Então Aí aqui Essa água Que saia do templo Água e espírito À medida Que Aquela água Ia subindo Foi dominando A vida dele E tudo Foi sendo mudado Aquilo que era uma água Ruim Salgada Que não era potável Que não produzia Nada Nada Começou a produzir Por que? Por causa do espírito Aquela água Era o espírito E por onde Eu li aqui Por onde Aquele rio É Porque Essa água Flui para E de modo Que onde O rio Fluir Tudo Fiverá Onde Esse rio Fluir Esse rio De água Viva Que é o espírito Santo Que alimenta O meu espírito E quanto mais O meu espírito Alimentado pelo espírito Santo Mais forte Eu fico Então eu posso estar Com uma dor de cabeça Com uma dor Sei lá onde Mas eu estou com o espírito Forte Eu tenho força Eu estou com o espírito Fraco Eu não tenho força Muitas vezes Você olha Você não tem nada No corpo Mas por causa Do teu espírito Você não tem vontade Nem de levantar É ou não é? Por causa do seu espírito É o espírito Que faz isso Nós somos feitos De corpo Alma E espírito Esse corpo Você está vendo Está aqui A alma Ela é o centro Das nossas emoções E o espírito É o fôlego de vida Que está ligado a Deus Que nos mantém Vivos Física E espiritualmente Quando o espírito É tirado O ser humano morre Ele morre Se eu perco o espírito Na minha vida Eu estou fazendo entender? Está complicado? Não, não Ok? Ok, ok Se eu tenho espírito Eu tenho vida Eu tenho força Para superar Para vencer Para ir além Absolutamente tudo Um problema pode ser Um câncer Que é um Um mega De um gigante Considerado invencível Você vence Eu tenho um conhecido Meu médico Que ele disse uma vez Assim para mim Cléo O que mata Falando na época Muitos anos Logo que eu Dei a luz Aos meus meninos Ele era um médico E era amigo também E ele disse assim para mim O Cléo Falando na época Surgindo muito forte A questão de AIDS Ele falou para mim Cléo O que mata Não é o vírus É a reação emocional Da pessoa E vem se descobrindo Você pode ver Que as pessoas Que conseguem reagir bem Aos problemas Aos doenças Aos diagnósticos Elas Superam As situações Elas Elas tem um comportamento Na doença Um comportamento No problema diferenciado As pessoas Que não conseguem Fortalecer o espírito E controlar Com fortalecimento O espírito As emoções Porque se você vai Como é que você vai Aniquilando com o teu espírito Através daquela quantidade De pensamento Pode perceber Isso acontece comigo Com você A gente começa a pensar Errado Negativo Você começa a sentir Aquilo Você começa Parece que os seus Você sente Que as suas forças Começam a sair de você Não é isso Você sente Você começa a combater Aqueles pensamentos Aqueles sentimentos Você começa a ver As coisas diferentes Você tem um problema Você tem uma guerra Para enfrentar Só que você Você tem dentro Eu posso vencer isso aí Eu posso superar isso aí Quando você começa a dizer É difícil É grande Eu não vou superar Isso aí não dá Não dá para vencer isso aí Não dá para vencer isso aí Você começa realmente a morrer Você sente Que você vai se encolhendo Você vai Por mais forte que você está Você começa a se encolher Você pode ver Que algumas pessoas Quando o espírito está abatido Quando uma pessoa Está com autoestima O negócio lá O andado dela é outro Quando ela está chateada Ela não desce Ela não vem Parece que até Está pesando o ombro Ela já cai Ela não consegue se manter Ela não consegue Ela tenta Mas parece que puxa ela Tem algo que está puxando E quando o espírito está Em alta Uau Até o negócio Vai embora Cabeça Olhando Olhar É diferente Então À medida que essa água Saiu do santuário E foi Subindo 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 Ele chegou a um ponto Que ele já nadava E por onde aquele rio Passava Ia fluindo Tudo ia mudando O mar morto Que não dava nada Não servia nada Passou o que? Que nós lemos aqui Porque aqui está falando Do mar morto Mar morto não tem nada Quem já foi no mar morto aqui? Ninguém foi? Ok Mas vai uma hora Ah já foi Ok Mas quem não foi Não vão montar uma excursão Vocês vão comigo Não vão? Ok Já liga aí Nome de Jesus Nós vamos lá Aí você vai Você não afunda Não tem nada lá É salgado Não tem peixe Não tem nada Mas quando essa água chegou lá A água ficou boa para beber Tinha peixe Tinha tudo Ao lado árvores Frutíferas Tudo Como é que a sua vida Vai frutificar E vai ter muito peixe E a água ruim Vai ficar boa Quer dizer O espírito estava batido Agora fica bom Tudo fica mudado Tudo muda Você se enchendo de Deus E fortalecendo o teu espírito E a tua visão Vai mudar Em relação Absolutamente Tudo Eu já falei Para você A Bíblia fala De espírito Até Aqui em Isaías mesmo Aqui acho que é no 11 Quer ver? Aqui ó E repulsará Sobre-lhe o espírito Do senhor Ao que você tem que ter sobre você Espírito de sabedoria Sabedoria é um espírito Inteligência é um espírito Tá aqui ó Tô lendo pra você De conselho De poder Ou de fortaleza Lembra que lá em Em Timóteo Fala que covardia é um espírito E fortaleza, coragem é um espírito E é um espírito É um espírito De conhecimento E de temor Você pode ter o espírito da falta de temor E o espírito temor É um espírito Então O espírito O medo é um espírito O medo é um espírito E quando você dá vazão A esse espírito Você vai mochando Você vai Se esvaindo Seu espírito vai morrendo Mas quando você dá vazão Você dá lugar Abertura Pro espírito de coragem O espírito de coragem Ele não entra se você Não alimentar Os pensamentos Certos A visão certa Isso é um Isso é uma Olha Tem tantos desafios A gente tem uma lista Grande para vencer De situações Mas esse De você superar Tudo aqui Tudo aqui E alimentar A tua vida Só daquilo Que é bom Isso é um Pega desafio Isso é um Isso é mais do que Subiu Himalaia Isso é muito Difícil Só que as pessoas Que fazem Como é que Paulo Foi apedrejado Até desmaiar E consegue Levantar Sozinho Os discípulos Chegaram Olharam Para ele Desmaiado Ele conseguiu Levantar Sozinho E no outro Dia Ele foi Tão apedrejado Que ele desmaiou Todo mundo achou Que ele estava morto Você imagina A quantidade De ferimentos Externos Sem contar O da alma Só que ele Não deixou Por isso Que ele levantou Sozinho Sem ajuda Da Bíblia Diz que ninguém Ajudou Ele levantou Sozinho Não é que ninguém Queijo Certamente Ele mesmo Não, não Eu levanto Sozinho Eu gosto Disso Eu gosto Disso Paulo era De temperamento Colérico E é Uma Uma Um temperamento Uma Personalidade Muito difícil Mas por outro lado Também Quando ela Desenvolve O lado Bom Da coisa É muito Forte E você vê Que vieram lá Ele levantou Sozinho E eu tenho Certeza Que certamente Quando alguém Vou te ajudar Não, não, não Eu levanto Sozinho Isso é bom Eu levanto Sozinho Levanto Sozinho Ele podia estar lá Lambendo as filhas Eu fui apedrejado Olha o que aconteceu Comigo E tal E tal Ele deu Um excelente Exemplo De força Ele foi Apedrejado Eu fico imaginando Quantas pedras gigantescas Isso aqui não é nada Que foram atiradas nele Até o ponto dele Desmaiar E ficar como morto A Bíblia diz Não eu Que no segundo dia No outro dia Certamente Quantos dias Ele ficou cheio De hematomas Muitos Quantas cicatrizes Deviam ter Deviam ter no Devia ter no corpo dele Eu creio que Muitas Cicatrizes Que cada uma Tinha uma história Isso aqui foi Quando eu apanhei E tal Isso aqui Me atacaram aqui Isso aqui Isso aqui No outro dia A Bíblia está dizendo Que ele estava Levando boas Como é que uma pessoa Num dia É apedrejado Até desmaiar Quase até a morte E no outro Está levando boas novas Um dia que você consegue Uma força desse tamanho Você leva um baque Fora do comum hoje E amanhã você está dizendo Jesus Cristo pode mudar Sua vida Ele pode te curar Jesus Cristo ama você Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo Vamos Orando por doentes Orando Como é que você está Eu estou Eu chego aqui Para orar para um doente O doente vai olhar para mim Mas eu Não é você que precisa de oração Você está todo cheio De hematoma Rapaz E ele lá Certamente Cheio de hematomas E orando pelos doentes E a Bíblia diz Que ele estava sendo Os doentes sendo o que? Curados Por que? Porque o corpo do Paulo Estava cheio de hematomas Ferido Mas o espírito dele Estava perfeito Saúde perfeita O espírito do homem O sustenta na doença O espírito do homem É que nas piores situações É que sustenta a pessoa Se você tivesse Você canalizar Para essa direção Porque a gente tem uma tendência O ser humano Até não é tanto Do meu temperamento Mas todos nós temos A nossa partezinha Nosso ladinho E as vezes Você deu uma dozinha De nós mesmos Estamos tão cansados Tantas lutas Tantas guerras Tanto isso Alguns são já Dramáticos E assim pode até Piorar cada vez mais O que acontece Com essas pessoas Elas vão se perdendo Quantas vezes Eu vi gente Que foi tão longe Caindo brutalmente Por que? Foi porque elas Não podiam vencer As guerras Elas podiam vencer Mas elas foram Esquecendo do principal Fortalecer o espírito A vida é dura Para todo mundo Essa história De que a vida É mais dura Para mim É mais dura Para o outro Todo mundo Tem suas durezas Na vida É fácil Para o fulano Para o beltrano Para o fulano Que nada A gente tem a mania O ser humano Em geral Quem já não pensou Assim em algum momento Que porque o fulano Chegou lá Para ele Foi mais fácil Não foi mais fácil Certamente Ele teve que Guerrear muito Fortalecendo o espírito Dele para ele Chegar lá Para vencer As suas guerras E essas pessoas Que conseguem Elas chegam Elas vão além Elas conseguem Superar O que mais Vai matando A pessoa Diga dor Dos sentimentos Se você alimentar Aqueles sentimentos Que doem Porque Quando alguém Falar para você Que está com dor No coração E não é problema Cardíaco Você pode acreditar Está doendo Pode doer Aqui Pode doer Aqui Quem já teve Essa dor Já teve É dura Não é? Ela é Ela é dura E se você Se você alimentar E se você Olhar para ela Ela te mata Ela te mata Essa dor Aqui Que pode bloquear Você pode não comer Pode te dar Um alto Um estresse violento Ansiedade Você pode ter Tremedeira Mal estar Todas as reações Muitas reações Muitas doenças Sensações E mal estar Sei lá O que a pessoa tem Muitas vezes Está vindo daquilo Da dor Dos sentimentos Que vai afetando Tudo Mas quando ela vai Superando a dor Dos sentimentos Fortalecendo o espírito Fortalecendo o espírito A água ruim Vai ficando boa Aquilo que vinha Para matar Vai mudando Vai frutificando De onde você Não tinha como Esperar nada Vai mudando As coisas vão mudando Porque Você Está fortalecendo O seu espírito Ou se você está Se enchendo Já está nadando Nessa água Que é O espírito santo Que sai do santuário Fortaleça o teu espírito Aconteça o que for Se você quiser ser Uma pessoa Vitoriosa Vença Tudo que vem Para te matar Para te roubar Supera É superando É superando 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 E não supera Se você não canalizar Para a direção certa E qual é a direção certa? Diga fortalecer Meu espírito Quanto mais você Fortalecer O seu espírito Quanto mais Sabe Pessoas Que estão sempre Sentimentais E estão sempre Sensíveis E tudo Fere Tudo magoa Essas pessoas Tendem a ficar Na beira da estrada Porque Estão magoado Para porque Você esperava Uma coisa Veio outra Para porque Você planejou Não sei o que Aconteceu E às vezes A gente planeja Tantas coisas Mas nós temos Que confiar Que Deus Nos ensina A fazer a coisa Certa E é exatamente isso Eu vejo uma coisa Muito importante Se eu não tivesse Vivido tantas situações E não tivesse Aprendido a fortalecer O meu espírito Eu não estava aqui E não teria condições De ajudar tantas pessoas Quanto eu ajudo Então eu sei Que eu nasci Com um propósito Deus me trouxe Nesse mundo Com um propósito Não foi para eu viver Facilidades Como ninguém vive E E E E fortalecendo Ajudar Muitas pessoas A encontrar o caminho Muitas A encontrar o caminho E eu não saberia A ensinar Se eu não tivesse Vivido E se eu não Vivesse hoje Situações Dramáticas Muitas vezes Que eu tenho que Superar Entendeu o que eu estou dizendo? Senão eu não consigo Ensinar você Como é que faz? Aí Não, isso não dá Para superar Não dá Ah, com isso Não, isso aqui Não dá para romper Tem Deus te deu essa direção Você tem que fazer E seguir E qual o resultado Disso? Você Se torna Cabeça Honrado E abençoado Sempre Talvez hoje Eu esteja falando Para você E você esteja Com uma dor Aqui Aqui Você diz Ah, mas Bicho Isso não é fácil Não Não, mas Não falar Isso aqui Está difícil demais Não, eu não vou dar conta De fazer isso Muitas vezes Teve coisa na minha vida Que eu já fiz Que se me dissessem Que eu daria conta Eu diria Não Não, isso aí Isso aqui Não Isso aqui Lá eu dei Isso aqui Não Mas quando você vai Dando vazão Ao espírito Certo O seu espírito Vai sendo fortalecido E você consegue Ouvir a voz de Deus E fazer aquilo Que é preciso E é onde você É abençoado Amém Minha gente Entra Desce o coração Diga a mente A porta do coração Desceu o seu coração Você entendeu Claramente Aleluia Aleluia Então Nós vamos fazer isso agora Nós vamos falar com Deus Você vai nadar nessa água Você vai ser mais forte Ainda que agora você diga assim Bicho está difícil Até para orar Faz como Ana Só geme Fala assim Ora por mim Me ajuda Eu preciso disso Eu preciso disso E você vai superar Você vai sair daqui Desse jejum hoje Muito mais forte Sarado e abençoado No nome de Jesus E com vitórias Porque essa palavra Que eu li aqui para você Fala de vitória Aqui De modo que Onde o rio fluir Tudo viverá Então se alguma coisa Estiver morta na tua vida Deus vai ressuscitar Deus vai te abençoar Amém E eu quero que você Primeiro Com ele no teu coração Que você fale com Deus Com muita sinceridade Da tua alma Eu creio que você está aqui Porque você está pedindo Uma mudança para tua vida Eu creio que Você quer uma mudança Eu creio que nós queremos mudanças Eu creio que nós viemos buscar mudanças E você tem que crer que Deus está agindo com mudanças agora na sua vida Que Deus está atuando com mudanças agora Jesus eu vou sair desse jejum Com a mudança da minha vida Eu vim buscar uma mudança E de hoje não passa De hoje não passa Eu entrei nesse jejum Eu parei o que eu estava fazendo Eu quero E vim te buscar Eu vim te buscar Eu vim te buscar Porque eu sei que eu sem o Senhor Eu sou um monte de nada Sem o Senhor Eu só vou me envolver Com coisas miseráveis Sem o Senhor Eu me torno uma pessoa miserável Sem o Senhor Eu não posso ir além Sem o Senhor Meu Deus Eu não sou ninguém Eu preciso do Senhor na minha vida Eu preciso de restauração na minha vida Eu preciso que a minha vida nesse dia seja mudada Não porque eu mereço Mas porque o Senhor é bom e eu creio Então muda a minha vida nesse jejum Muda a minha vida Eu quero uma mudança de vida Eu quero Eu estou pronto para viver uma mudança na minha vida Eu quero proezas na minha vida Eu quero transformação na minha vida Muda a minha vida Muda a minha vida Eu quero que você peça para Deus Muda a minha vida Assim eu não posso ser mais Continuar, viver, conduzir Muda a minha vida Deus e Israel Pede isso para Deus Pede isso para Deus Não fica só com a minha oração agora não Agora é a sua Muda a minha vida Muda a minha vida, Deus Muda a minha vida Eu rasgo meu coração Eu rasgo meu coração por mudança Eu rasgo meu coração Eu quero a minha vida mudada Eu me aproximo do Senhor agora Para pedir a mudança da minha vida Eu me aproximo do Senhor agora Porque eu preciso Que o Senhor Realmente Vire o meu cativeiro Eu quero uma vida mudada Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo Eu sei que terei outras guerras Mas eu não Eu quero me livrar dessas que eu já tenho encarado Eu quero entrar num novo tempo Eu quero fechar esse ciclo da minha vida É isso que você tem que dizer agora Eu quero fechar esse ciclo agora Eu quero abrir um novo ciclo Eu quero que o Senhor abra um novo ciclo Eu quero mudança para a minha vida Eu quero um novo tempo Eu quero viver coisas diferentes Coisas novas Eu quero um espírito renovado Eu quero ver coisas diferentes na minha frente Eu quero ter reações, sentimentos E visão diferente de tudo que eu tenho tido até hoje Eu quero Eu não quero mais viver assim Eu decido Que não é tarde demais para mim Eu decido isso Eu decido Está na hora de você dizer isso Não importa da tua idade Se você é novo, você é velho Eu tinha 16 anos e já queria morrer Tem gente que tem Tem, 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 tem Tem 30 que quer morrer Tem 50 que quer morrer Não quer mais viver Porque acha que não tem mais esperança Mas você vê que isso não tem idade Eu tinha 16 e já queria morrer E olha eu aqui Depois de tantos anos Eu creio que Deus tem Esse novo tempo para cada um de nós E é hora de você dizer isso Não é tarde demais Eu decido Que não é tarde demais para mim Capeta, você disse Que era tarde demais para mim Capeta, você disse Que era tarde demais para mim Mas eu digo em nome de Jesus Não é tarde demais para mim O meu filho pode ter ido até Longe demais Mas o senhor vai trazer Meu marido foi longe demais Mas o senhor vai trazer Minha esposa foi longe demais Mas o senhor vai trazer Tudo parece que foi tirado de mim A esperança, a vida Aquilo que eu mais queria Parece que foi arrancado Mas não é tarde demais para mim Não é Vamos, diga Diga com força Eu decido Eu decido Que eu vou viver tudo que Deus quer que eu viva De novo Eu serei tudo que Deus quer que eu seja E eu terei tudo que Deus quer que eu tenha Não é tarde demais para mim Não é tarde demais para mim O senhor tem reservado coisas grandes e firmes para mim Diga isso Eu sei Jesus Que o senhor tem reservado para mim coisas grandes e firmes Eu creio Que o senhor tem reservado para mim Que o senhor tem reservado para mim coisas grandes e firmes Em nome de Jesus Levanta o teu propósito ao céu e mostre isso para Jesus Senhor Eu coloquei aqui a restauração da minha vida Restaura agora Restaura agora Para a glória do teu nome Restaura agora Jesus Restaura a minha vida agora Restaura essa questão da minha vida Restaura Restaura o emocional Restaura Meu Deus O meu coração Restaura A minha alma Restaura A minha família Restaura o meu casamento Restaura a minha vida financeira Restaura a minha vida econômica Restaura Meu Deus Restaura os meus sonhos Restaura a minha visão Restaura as minhas forças Restaura o meu ânimo Restaura 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 a minha vida agora Jesus Restaura Meu Deus Como aquelas muralhas estavam em ruínas há tanto tempo Agora eu oro ao Senhor Restaura a minha vida Restaura Tudo que eu coloquei aqui Em 52 dias as muralhas foram restauradas Então restaura Jesus Restaura Para a glória do teu nome Eu te peço Hoje é dia de restauração Eu estou em busca de restauração Restaura a minha vida Eu preciso de restauração Eu não aceito mais viver com essa área em ruína Eu quero restauração Restaura Jesus Restaura a minha vida Fala isso para Jesus Está aqui Eu mostro para o Senhor Eu coloco diante do Senhor Eu coloco diante do Senhor A restauração da minha vida E eu vou sair desse terceiro jejum Com isso restaurado Eu vim buscar restauração E eu vou levar no nome de Jesus No nome de Jesus Com a tua mão ainda erguida Apresenta daquela Estende para aquela direção Que você precisa de vitória E eu quero que você seja muito específico Específica E falou Jesus Eu preciso que o Senhor envie anjos Na rua tal Número tal Bairro tal Na empresa tal Na vida do fulano Do cicrano Do beltrano Na situação tal Agora E eu peço uma restauração Uma restauração de vida De espírito De comportamento Uma restauração Nos meus negócios Na minha empresa Uma restauração Na minha vida econômica Uma restauração Lá naquele processo Uma restauração Naquela pessoa Que está lá hospitalizada A restauração Do meu filho Da minha filha Do meu marido Da minha esposa Do meu sobrinho Da minha mãe A restauração Daquele meu amigo A restauração Meu Deus Da nossa vida financeira Econômica Profissional Restaura agora Jesus Restaura Visita lá Agora Envia anjos poderosos E atua Aja naquela questão Para a glória Do teu nome agora E muda completamente Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Eu quero pedir Que você Antes da gente Fazer a oração Da concordância Coloca a mão Na tua cabeça E pede pra Deus Pra Ele Fazer o que você Sabe Que você precisa Não tenha medo De orar Vou dizer uma coisa Pra você Às vezes Quando a gente Tem Tá vivendo um problema Você tava com alguma situação Que você Parece que Não pode superar sozinho Você tem até medo De orar por aqui Você não pode fazer isso Não pode deixar o capeta Fazer isso Com você Tem uma coisa Que você tem que ter coragem De fazer Isso tem que ter coragem Aí alguém vai dizer assim Bispa Mas todo mundo faz isso Muitas vezes faz Sem entendimento Que é quando você Coloca a mão E diz assim Senhor Seja feita A tua vontade E não a minha Bispa Mas A gente fala isso Muitos falam Sem entendimento Porque quando chega A hora da vontade De Deus Nem sempre Ela bate com a nossa Na maioria das vezes Ela não bate Só que há uma esperança Os pensamentos de Deus São mais altos Que os seus Aquilo que você foca Que parece Que é tudo pra você O que Deus tem pra você É sempre mais Do que aquilo Que você acha Que é tudo E é aí Que está o ponto da fé Você confiar É você ser capaz De confiar Então ore a Deus Pra que Deus Abre a sua mente Te dê entendimento Te dê inteligência Tudo que você acha Tudo que você tem certeza Acha não Você tem certeza Que você sabe Que você precisa Você sabe Você precisa De fortalecimento Na tua alma No teu espírito Você precisa De fortalecimento No teu coração Você precisa De maturidade Você entende Que você ainda Não tem maturidade Você precisa De maturidade Você entende Que você É uma pessoa Meio sem noção Sem entendimento A gente tem que ter Esse discernimento Da gente mesmo Entendeu? A gente tem que ter Eu sou desequilibrado Senhor Eu quero ter equilíbrio Pousa sobre mim Repousa sobre mim Um espírito de equilíbrio Me falta sabedoria Me dá sabedoria Me dá inteligência Senhor Meu Deus A minha mente Não raciocina Eu preciso raciocinar Meu Deus Eu sou muito emocional Eu não posso mais ser assim Senhor Eu sou uma pessoa Que me abalo fácil Eu não posso mais ser assim Senhor Eu estou aprisionado A um sentimento Que está me matando Que é nocivo Que é pecado Eu quero me livrar Disso aqui hoje Jesus Jesus muda a minha vida Agora Me dá O que é que você quer O que é que você quer Pede para Deus Coloca na minha vida agora Me dá Me dá esse espírito Repousa sobre mim Esse espírito Me dá Eu sou orgulhoso Eu sou arrogante Eu ainda sou pedante Eu falo demais Eu quero me livrar disso Senhor Está me roubando Ora Deus Ora Deus Ora Deus Deixa Deus trabalhar na tua vida Deixa Deus trabalhar Deixa Pode confiar Não tenha medo De pedir a Deus Não tenha medo De pedir ajuda A Deus Para mudar algo Que você não consegue Que está além Das suas forças Senhor Eu sou uma pessoa passiva Eu não quero mais ser Eu sou uma pessoa acomodada Não quero mais ser Eu sou uma pessoa Meu Deus Que alimenta rejeição fácil Que alimenta o medo Eu deixo o espírito do medo entrar Eu sou uma pessoa Meu Deus Que sou complexada Eu não quero mais Meu Deus Eu carrego traumas Que eu não quero mais carregar Senhor Isso tem acontecido Comigo Me livra Me livra Não tira a mão da cabeça Outra coisa Que você vai falar Para Deus Senhor Eu tenho essa vontade Mas eu sei Que seus pensamentos São mais altos Que os meus Eu quero Que a sua vontade Prevaleça na minha vida Eu quero Que a sua vontade Prevaleça na minha vida Ainda que momentaneamente Isso vai Me suar Como uma perda E como uma dor Muito grande Eu quero Que a sua vontade Prevaleça na minha vida Eu quero Que você peça Com muita força Isso Eu quero Que a sua vontade Prevaleça na minha vida Permanecer no propósito É o maior desafio Da vida da gente É o maior desafio Resistir em meio As dores É o maior desafio Quando tudo Dentro de você Te puxa Para um lado Mas o Espírito Santo Está dizendo não Eu quero Permanecer na tua vontade Mas ainda que isso Me doa Eu sei que ela É a melhor Para mim Confia Aqui está Alguém que sabe O que está dizendo Confia Confia Pode orar Deus tem o melhor Para mim Enquanto você faz Essa oração Cadê aquela Música Ana Paula Deus tem o melhor Para mim Mas vai no coro Vai no coro Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para você Ainda que para você Momentaneamente Não pareça assim Eu quero Que você diga Isso Eu sei que Deus Tem o melhor Para mim Eu sei Que Deus tem o melhor Para mim Eu sei Se convença disso Vamos nos converter A esse entendimento Eu estou me convertendo A esse entendimento Espírito Santo Diga isso Eu estou me convertendo A esse entendimento Vamos Vamos nos converter Ao entendimento Do Espírito 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 Eu estou me convertendo A vontade do Senhor Eu me converto a ela E eu abençoo a minha vida Abençoe sua vida Eu posso superar aquilo que o diabo disse Que eu não podia superar Eu posso vencer o que o diabo disse Que eu não podia vencer Eu posso ser feliz além desse problema Eu posso superar todas essas situações Eu posso Eu posso, eu posso O diabo disse que eu não podia, mas eu posso O diabo disse que eu não ia conseguir, mas eu posso Eu já conseguia em nome de Jesus O diabo disse, eu não sei o que ele disse pra você Mas diga, diabo, você não manda em mim Quem domina a minha vida é Deus Eu já venci 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 Mais uma vez Nós fizemos isso na segunda Tudo que até hoje foi dito pra você Que você não podia Que você não ia conseguir Ou que até mesmo você disse Ou que até mesmo você disse que você não podia superar e vencer Eu quero que você fale em nome de Jesus Eu posso, eu já consegui Isso, isso, pela minha fé Já existe Pela minha fé, já existe Pela minha fé, eu já estou vivendo isso Traga a existência Porque não existe Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim É o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim É o melhor pra mim Deus tem 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 o melhor pra mim Tudo que foi dito Tudo que foi dito Tudo que não dava Já deu Que eu não ia conseguir Já consegui Que eu não ia atingir Já atingi Tudo Tudo Fala forte Deus tem o melhor pra mim Disseram que eu não ia poder vencer financeiramente Eu já venci pela minha fé Disseram que eu não ia ter esse emprego Eu já tenho pela fé Disseram que eu não ia vencer essa doença Eu já venci Disseram que eu não podia ser feliz Eu já sou Disseram que eu não podia superar essa situação Esse sentimento Essa dor Eu já superei Em nome de Jesus Deus tem o melhor pra mim É o melhor pra mim É o melhor pra mim Deus tem o melhor pra mim Traga a existência o que não existe Não diga eu terei Diga eu já tenho pela minha fé Não diga eu serei Diga eu já sou pela minha fé Lembra que o Senhor falou Pra Pra Josué Lembra disso? Ele disse pra Josué assim ó Eu já lhe entreguei Jericó E ele nem tinha ainda dado nenhuma volta Entendeu? Então você pode até não ter dado nenhuma volta em Jericó Mas essa muralha já caiu Deus já te deu Deus já te deu Você pode não ter dado nenhuma volta ainda Mas Deus já disse Eu já te entreguei Jericó Deus já te dei essa vitória Entendeu? Então não deixa Não deixa O quem sabe talvez Diga já está nas minhas mãos Já superei Já venci Eu já sou essa pessoa Eu já sou Eu já tenho Eu já sou Eu já tenho Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância Agora Em nome de Jesus Cristo Vamos falar com Deus Agora E fazer essa Essa oração E concordar Com todas 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 as orações que foram E ainda serão feitas No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Nós concordamos Nós concordamos Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Eu quero que você diga Lancedor Em nome de Jesus Deus Em nome de Jesus Eu quero que você diga